E aí São Paulo, salve salve Escola Municipal Pérez, salve salve Escola Municipal Olavo Desde já quero agradecer essa oportunidade de estar gravando aí Deixa eu me apresentar formalmente, meu nome é Momo Vieira Sou um dos atores do filme Nil, Dense em Busca de Sonhos Antes de falar da atuação, da experiência, primeiramente eu quero falar como tudo começou Então, num belo dia, na escola maravilhosa onde eu dava aula Eu conheci um dos produtores que trabalha com o Fabrício Santos E nesse dia, um dos alunos pediu a minha ajuda para poder fazer a participação de uma peça de teatro Onde eu não pensei duas vezes e simplesmente fui Mesmo que sendo dentro da escola aberta, eu vi uma oportunidade para cada um ali Também vi que era uma oportunidade para mim também Tanto que o produtor se interessou e me chamou no final e perguntando se eu estava interessado para poder participar de um filme que era de dança Fizemos a seletiva, aonde eu esperamos e eu fui um dos selecionados Depois de um ano se preparando em Pedro Vale, em Batim, a gente voltou para BH para poder começar as gravações Meu personagem se chama Tony, ele faz parte do grupo Dominus, aonde é o bambambando colegial Porém, se vocês verem, vocês vão ver que não é nada daqui Então vai lá e cola lá para que vocês verem, você vai ver que está muito legal A gente não teve cachê, então foi um trabalho independente mesmo, cara Eu tenho muito orgulho de falar isso porque no final valeu a pena Então eu quero agradecer desde já a direção, a produção e os atores também que estiveram comigo nessa caminhada desde o início E também falarem para vocês me seguirem na rede social, o Momo Vieira está aqui embaixo Independente de você estiver, independente de onde você mora, nunca desista dos seus sonhos Por mais que seja clichê, acredite, tá? Como diz o grande poeta Momo Vieira, o medo é o sucesso do seu fracasso Joga pai, fica em casa, valeu Tamo junto Deixa eu me apresentar, meu nome é Momo Vieira É, fica, longe, do meu, let's get Hoje eu larguei minha pita solteira porque ela pisou no meu izi Pisa no meu coração, se eu não pisa no cuti, se não pro bicho Peguei um jorda na placa e reflete toda vez que bate o flash Era pra ela, já tá rico, mas a sua embute é metade do cash Hoje eu larguei minha pita solteira porque ela pisou no meu izi Pisa no meu coração, se eu não pisa no cuti, se não pro bicho Peguei um jorda na placa e reflete toda vez que bate o flash Era pra ela, já tá rico, mas a sua embute é metade do cash Corona velha, isso aqui não... Valeu, São Paulo!